E eu estava comentando com a minha mãe hoje como as coisas passam rápido, né? E hoje é o último dia de Bienal da B, pelo menos para mim. A Bienal acontece aqui até o dia 15, mas eu vou embora hoje, amanhã na verdade, na hora do almoço, e eu preciso voltar a trabalhar no dia 14. E é isso, a gente está entrando aqui hoje, está bem mais vazio também, né? Por causa do... não tem aquelas crianças das escolas. E a gente vem entrar aqui, vocês vão ver comigo. E o Gabriel está com a malinha, eu espero que hoje venham mais pessoas. Ontem foi muito incrível conversar com algumas crianças. E que a gente está entrando de novo, ó. Hoje, aqui. A gente vai entrar, não está muito cheio ainda, eu vi muita gente reclamando do valor da entrada. Deixa eu passar aqui agora. Olá, tudo bom? Olá, boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Ó, está bem cheio de gente. Vamos para a lateral ali? Hoje está bem gostadinho, né? Aqui na entrada, porque ainda não abriu. Eu vou para o outro cantinho aqui. Gente, hoje está bem mais cheio, mas já teve uma pequena correria aqui, porque, né, hoje tem pala-pimenta e... A gente não tinha falado para mim, Rafa, quando tem pala-pimenta, lota. Me tinha até falado, eu falei, nossa, mas ainda lota, porque ela não tem lançado nada de novo, né? Mas, enfim, ó. Mas o pessoal corre para ver a pala-pimenta, ó. Olha lá, lá. Olha lá. As minhas tudo novinhas, ó. Tudo correndo, desesperada. Para ver a pala-pimenta. É isso, tem muita gente esperando o papel e paula. Enquanto está vazio aqui, mas, gente, tem muita mais gente lá fora, né? Que nem eu filmei para vocês naquela hora, tipo, que eu entendi o negócio errado. E aí é isso, né? Vamos para a gente diminuir um pouco essa pilha para voltar para casa com menos, né? Para a gente voltar com menos. Hora do lanche. É, hora, na verdade, do almoço, né? Aqui não tem muita coisa para comer, porque eu só gosto de comer frango e arroz. Mas aí o Gabriel está todo dia comprando um espetinho para mim. E aí eu trago meus biscoitos, né? Meus chocolates, que eu posso comer. A gente chegou aqui de manhã às 10 horas. Eu estava esperando que o sábado fosse bem movimentado. Não está sendo de novo. Hoje é um público diferente, sim. Não tem as escolas. Mas eu acho até que as escolas estavam mais animando, né? Do que o pessoal mesmo. Teve uma corrida para a pala-pimenta. Vou colocar aqui para vocês aí um pouquinho. Se eu conseguir passar do celular, porque eu gravei no celular a corrida. Eu gravei só depois que eu estava no início, porque tinha muita gente. As 100 senhas para elas botaram muito rapidamente. E agora eu estou aqui descansando. Gente, vocês terem ideia? Olha só como está vazio. Ali é a fila de... Ó, uma geral aqui de como é o segundo andar, que é o mezaninho na Praça de Alimentação. Ali embaixo, o que vocês estão vendo, é a bilheteria. Não tem ideia. Absolutamente, não tem ideia. Assim, muito, muito vazio. Tem o pessoal já indo embora. O pessoal que chegou com criança muito pequena, né? Que não aguenta ficar muito tempo. Chegou 10 horas, vai embora já meio dia. Enfim, eu tenho autógrafos hoje, 2 horas. Eu estou até comentando para o Gabriel. Para mim foi muito bacana vir a Salvador pela primeira vez. Pretendo voltar, pretendo para visitar. De repente, né? Vim com a minha sogra, minha mãe um dia. Eu não sei. Mas, exatamente para a feira. Se eu estivesse vindo somente para a feira, não tinha valido a pena. Porque, realmente. Eu já esperava que eu não tivesse um público grande aqui. Mas, o que a gente faz, geralmente, nas bienais, é que as pessoas passam. Elas pegam o livro. A gente se apresenta. Eu explico do brinde. As pessoas acabam levando. Mas, hoje, por exemplo. A gente já está quase uma hora da tarde. Eu vendi um livro. O que é muito pouco. No total, para vocês terem ideia, de uma bienal, eu vendo, em média, em média, 200 livros. Em bienais que eu já fiz só a final de semana. Desde que eu comecei a publicar livro em 2018. Com bienais. No mínimo, 100 livros eu vendi da menina em 2018. Depois eu vendi 180 na 2019. Só com a The Gift Box, tá, gente? De fora, todos os 100 livros que eu vendi com a Fora da Caixa. Em média de 300 livros, então, nas 2019. Em 2021, eu acho que eu vendi cento e pouco também. Estava com um lançamento só. Meu livro de cabeceira vendeu muito bem. Vendeu mais de 300 exemplares, eu acho. Na de São Paulo. A gente vendeu também da The Gift, né? Eu também fiquei na The Gift, não lembro qual o total, mas também passou de 200, enfim. E a daqui hoje, a gente tá no último dia, eu vendi 17 livros até o momento. É muito pouco. É muito pouco do que eu tô acostumada a vender, do que eu tô acostumada. A Penelope Douglas, que é um chamariz da The Gift, né? Que é uma grande vendedora The Gift, eu tava comentando aqui com o Gabriel. A gente não tá vendo nem fila das pessoas com ela. É a que tá vendendo mais. Não tem sombra de dúvida. Já deve ter saído 100 livros dela, provavelmente. Mas nem isso tá sendo assim. Eu não acho nem que o pessoal de Salvador não goste de ler. Porque tem muita livraria aqui. Livrarias caras, livrarias bonitas, que no Rio já não tem mais. Eu tava até comentando também com o Gabriel, avaliando. Tem muita loja aberta nos shoppings de Salvador. E tem muitos shoppings de Salvador. Então, assim, venda tem. Porque lá no Rio de Janeiro, os shoppings estão as moscas. O shopping tem muita loja fechada. São Paulo também, depois da pandemia, principalmente. Eu acho que aqui, eu não sei se teve a questão do ingresso. Porque eu vi muita gente reclamando. Acho que as pessoas esperavam que fosse de graça. No Rio de Janeiro, São Paulo nunca foi. Aqui na Bahia não tem conhecimento de causa, né? Então, não sei como é que era. Mas também achei que tá bem caído mesmo. Assim como um evento desse porte. Enfim, mas obrigada a todo mundo que veio. Vou ter autógrafo de 2 horas. Não sei se alguém mais vai vir. Mas vou encerrando já. E depois, em entrevista, eu mostro pra vocês o que eu comprei. Eu comprei pouquinha coisa, gente. Também, com tuta grana assim. Mas eu comprei pouca coisa. Vou fazer umas promoções aí pra vocês, tá? É isso. Oi, Moniquinha. Gente, eu reclamei. Tava vazio. Mas encheu. Salvador Ixchel. Encheu, é... A minha tarde de autógrafo não teve tanta gente, mas o pós foi bem bacana. Muita gente apareceu. Eu esclotei meus brindes. Eu acho que do crush vão ficar nos 5 exemplares só. Eu não lembro o quanto tinha. Mas eu autografei mais de 40 litros hoje, se eu não me engano, gente. Pode ser que a minha conta esteja rara, mas eu autografei bastante livro. A gente já está indo embora. É? Porque tá... Eu tô muito cansado. Eu preciso comer, porque aqui dentro eu não consigo me alimentar direito. E olha como tá lomitado. Ou seja, o soteropolitano gosta, assim, de me ler. Mas... Estavam reclamando da questão do ingresso. Que parece realmente, né? Me falaram... A Sâmia, ao brilho dos livros, me disse que ele não era pago. Primeiro ano que é pago. Eu realmente acredito que o certo é não cobrar. Eu sou a favor de não cobrar por um evento como esse. O governo tinha que se visitar. De alguma forma. Mas... Né? O governo rouba muito e não dá pra se visitar. É isso, gente. É... Vou trazer mais alguns livros. Então vou deixar os links na caixa de descrição pra quem quiser ainda comprar meus livros. Tô levando comigo pro Rio. Vou abrir a lojinha com alguns que eu não tinha lá ainda. Inclusive com dois e três pra vocês. Mas por tempo limitado, tá? E é isso. Encerrando aqui a nossa Bienal. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Todo mundo que esteve aqui, que veio, que pôde vir, que veio. Fala rápido, eu te vi lá. Enfim, muito obrigada. Muito, muito obrigada. Valeu muito a pena cada dia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.